Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer. Porque o que Deus vai fazer nesse encontro profético, nesse nosso devocional de hoje, ah, não se explica. Eu tenho uma palavra que está queimando aqui no meu coração e eu preciso compartilhar ela contigo. Você veio pra ouvir a voz de Deus? Se você veio pra ouvir a voz de Deus, já coloca aqui nos comentários, estou pronto. Estou pronta pra ouvir a tua voz. Fala Deus. Não esqueça de deixar a tua curtida nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais alguém, é muito importante, tá bom? Você nos ajuda a compartilhar essa palavra de fé, tá bom? Lembrando que dia 23, tá, tem nossa live, tá, nossa live, tá, especial às 13 horas. Então, se você não foi lá, adicionou o sininho das lives no canal do YouTube, aproveita.